O Rotas de Mato Grosso continua agora com a aventura pelo município de Pochorel. Depois de conhecer um pouco da história da cidade, a equipe do repórter Genito Santos se encantou com as paisagens compostas pela diversidade do cerrado, lindas cachoeiras e também locais como o Buraco da Mundica. A região que no passado foi cobiçada pelos caçadores de pedras preciosas, hoje vislumbra oportunidades no turismo cultural e ecológico. Morros. Trilhas. Cachoeiras. E águas termais são atrativos que despertam a atenção de turistas de todas as partes do país. Seus moradores e autoridades locais buscam alavancar o município por meio das atividades dessa grande indústria sem chaminé. Uma das estratégias é utilizar o que a cidade possui com muita naturalidade. A primeira coisa que é muito valiosa em Pochorel é a receptividade do povo. O povo é muito hospitaleiro, é muito humilde e é muito receptivo. E isso tem dado um resultado muito bom, porque você começa a fazer a integração também do visitante com os habitantes da cidade. Tanto no aspecto ecológico, como no aspecto do turismo histórico mesmo, de visitações, do turismo religioso, que sustenta inclusive grandes eventos no município de Pochorel, como por exemplo, a posição dessa praça aqui, que é o local onde acontece a festa de São João Batista, que é o padroeiro da cidade. E que por mais de 80 anos, essa festa acontece exatamente nesse espaço aqui, um outro ano, um outro, mas a maioria das vezes aqui. A nossa equipe já está preparada para conhecer um pouco das belezas naturais de Pochorel. O Edinaldo será o nosso guia, ele é coordenador de turismo aqui na cidade. Edinaldo, o que o turista pode encontrar aqui em Pochorel? Quem gosta da natureza, de lugares maravilhosos? Eu tenho dito que Pochorel não deve nada absolutamente a lugar nenhum desse Brasil, considerando que a diversidade de paisagens, de lugares que a gente encontra é muito grande. Viver essas paisagens que Pochorel tem e poder convidar outras pessoas para vir, é um fato que de fato nos deixa extremamente contentes, deixa com muito prazer de poder, sobretudo, receber. Então, a partir de agora, a nossa rota é em direção às belezas naturais de Pochorel. E você vai embarcar conosco mais uma vez nessa aventura. Esta estrada dá acesso a Dom Aquino. Nós estamos a exatos 22 quilômetros de Pochorel. E quem passa por essa ponte não consegue imaginar que logo abaixo vai encontrar um monumento da natureza. Olha, já quero te convidar para mais uma surpresa, porque quem passa de fato não sabe o presente que a natureza dá para a gente nesse lugar. Aqui a gente está na Cachoeira da Pedra Furada. É uma queda relativamente pequena, de 5, 6 metros de altura, mas num panorama excepcional. Um convite à aventura, um convite a uma visão belíssima. Vem comigo! O interessante é a trilha, que é bem pertinho. Você anda poucos metros e já chega nesse ponto. E passando pela estrada não dá nem para desconfiar. Olha que lugar legal. De fato é para quem gosta de ter um contato direto com a natureza. Você já tinha vindo a esse lugar? Não, nem sabia, né? Você vê que a gente passa em cima da ponte e não sabe que a gente tem uma beleza bem debaixo da ponte, né? Não, nem sabia. Nossa próxima parada nessa Rota dos Diamantes será no Buraco da Mudica. Um local que no passado foi explorado pelos garimpeiros. Mas hoje é uma área de preservação permanente. Os garimpeiros antigos chamam isso aqui de o Buraco da Mundica. Não adianta você chegar em Pochorel perguntando de uma outra forma que ninguém sabe te dizer. Esse aqui estamos na borda do Buraco da Mundica, que é uma alusão à primeira proprietária desse lugar. Esse lugar é importante na história do município porque aqui foram encontrados diamantes de tamanho e de qualidade excepcionais. É interessante dizer assim que o garimpeiro que encontrou nunca ficou rico, porque o garimpeiro de fato não fica rico, né? E não deixa imposto também, sobretudo diamante realizado há tanto tempo no município. O nome que você colocou nesse lugar? Ah, eu costumo chamar isso aqui de Little Canyon, em alusão ao Grand Canyon dos Estados Unidos, né? Porque de verdade, isso aqui não deixa nada a dever a lugar nenhum do mundo, dada a beleza que a gente tem e que é só nossa. Olha só a quantidade de oportunidades que você tem ao vir a Pochorel. Além das belíssimas paisagens, das cachoeiras maravilhosas, você tem esse ponto aqui. Que é simplesmente para você parar e contemplar a vista, que é maravilhosa. Na próxima semana estaremos de volta. Forte abraço e até lá. Forte abraço e até lá.